É uma alegria compartilhar com vocês esse tempo e espaço de aprendizado do Evangelho de Jesus. O tema, dando sequência no livro que nós estamos estudando, que é a Palavra da Vida Eterna, a lição 141, é sobre hospitalidade. Quando se fala na palavra hospitalidade, nós estamos nos referindo com relação a ser afável, acolhedor, hospedar, gentileza, é isso que quer dizer a palavra hospitalidade. E o versículo está registrado em Hebreu, no versículo 13, no capítulo 13, versículo 2, que é da seguinte forma, não vos esqueçais, não vos esqueçais da hospedagem, porque por ela alguns não sabem, hospedaram-se um anjo. Esse é o versículo que está registrado em Hebreu. E no primeiro momento, nessa primeira leitura que nós fizemos, realizamos, não vos esqueçais da hospitalidade, isso já de início demonstra que nós devemos ter um dever social, uma obrigação social. e espiritual. Na verdade, nesse primeiro momento, não vos esqueçais de hospedar, da hospitalidade, é no sentido de nós sermos, sermos éticos, buscar essa força do amor. E antes de adentrar, propriamente dito, nos itens da leitura que nós vamos fazer, e depois nós vamos comentar parágrafo por parágrafo, eu gostaria de dizer a vocês que é um grande desafio, esse estudo, não só o estudo, como a prática, de ser, ter essa, ter essa, ser afável, acolhedor, hospedar o nosso, hospedar alguém em nossa casa. Na verdade, o foco é esse. Lembrando a vocês que, na época de Jesus, não se existia o hotel. Normalmente, o mensageiro, esse anjo aqui, é o mensageiro. Ele se hospedava nas casas das pessoas com quem iria encontrar. E esse estudo, esse versículo, é um versículo que está, como todos os versículos, estão bem atualizados. Bem atualizado e bem presente na nossa vida. Inclusive, antes de adentrar também ao estudo, a gente observa rapidinho, naquela parábola do bom samaritano, quando um perito veio estar com Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna, alcançar o reino do céu. Vocês já pararam para observar como que todo o ensinamento de Jesus, ele está sempre referindo a vida eterna, ao céu e a sua mensagem, que é a mensagem do amor. E, na verdade, esse amor, o amor, ele é, por excelência, esse sentimento que todos nós temos que desenvolver. Porque nós não vamos conseguir, conseguirmos avançar diante dessa propósito, dentro desse propósito maior, que é alcançar a vida eterna, alcançar a nossa evolução. Porque o amor é esse sentimento por essência em que cada um de nós temos que trabalhar para que nós venhamos concretizar, concretizar esse amor existente dentro de cada um de nós. Inclusive, perguntado ao João, João respondeu, o que é o amor? E Deus diz que, o João diz que Deus é amor. E mandou o seu filho, Jesus, para que estabelecesse para nós, para que nós tivéssemos esse conhecimento amplo do que realmente seja o amor a ser realizado. Então, todos nós aqui temos um ponto inicial da nossa vida. Esse ponto inicial, eu diria a cada um de vocês, que é uma direção, uma direção que todos nós temos que alcançar. Imaginem-se um ponto, onde aqui, esse ponto é o princípio inteligente, onde nós começamos a, nesse ponto de partida, agindo pelo determinismo e chegando nesse ponto. Agora nós temos uma direção, nós temos que dar um sentido na nossa vida. Esse sentido que temos que dar na nossa vida é essa sequência do amor a ser realizado. E nós temos um grande propósito na vida. Esse grande propósito é o propósito de servir o outro. Nós não alcançaremos o reino do céu, a conquista do céu, se não formos através de servir o outro. Daí, já convidaria a cada um de vocês, os internautas, vocês que estão nos ouvindo, se nós queremos alcançar a nossa felicidade, não vejo outro meio, a não ser através desse grande propósito que é de servir o outro. Claro que nós temos um propósito profissional, coletivo, individual e assim por diante. Mas, para que a gente possa conquistar esse propósito? É como diz lá no evangelho de Jesus, nós devemos amar e instruir. É através do conhecimento, é através da busca, é através do amor ao próximo. E daí, esse perito perguntou para Jesus o que deveria fazer para conquistar o reino do céu? E ele respondeu, o que está escrito na lei? E ele diz que era amar a Deus de todo o seu coração e amar o seu próximo, como você gostaria que o próximo se amasse. Então, Jesus, esse perito, vem questionar, vem questionar Jesus novamente, perguntando a ele, quem é o meu próximo? Quem é o meu, quem está, quem que é o meu próximo? E aí Jesus narra aquela belíssima parábola que todos aqui conhecem, que é a parábola do bom samaritano, que descia-se um homem de Jerusalém a Jericó, e esse homem na estrada foi assaltado, e esses que assaltaram ele, maçucaram muito e deixaram caído sobre a estrada. E passou-se um sacerdote, caído lá no são, passou-se um sacerdote, e esse sacerdote passou do outro lado da rua. Também passou um levita e comportou-se da mesma forma. E passou o samaritano que desceu do seu cavalo, cuidou-se da ferida desse cidadão que estava todo ensanguentado, quase semi-morto, cuidou da ferida, pôs no cavalo, levou-se para uma hospedaria, cuidou desse indivíduo a noite toda, e no dia seguinte ele seguiu a sua viagem, mas chamou o hospedeiro e pediu a ele, que deu-lhe dois denários, e disse, esse dois denários cuida-se desse indivíduo, que assim que eu voltar, eu te pagarei tudo, além desse dois do outro denário, caso seja necessário. E aí Jesus pergunta ao perito, quem que agiu de melhor forma? E Jesus, e aí esse perito responde, é aquele que teve compaixão para com o seu semelhante. Então daí essa parábola nos dá um leque bastante grande, para que a gente possa começar a adentrar no nosso estudo, porque a verdadeira caridade é aquela que você, é a pergunta 886 do livro dos Espíritos, que a verdadeira caridade é você ser benéfico. benevolente, ser bom com o outro, é ser induzente, o induzente é aquele que não faz uma fofoca, que não vai espalhar aquela situação, que guarda para si aquelas situações vivenciadas junto com seus semelhantes. E, encerrando, que é verdadeira caridade, é também aprender a perdoar. Então, na verdade, nós vamos vivendo a nossa vida e, às vezes, nós não temos esse propósito em que nós nos referimos, que esse propósito serviu ao outro. E vou dizer a cada um de vocês que, muitas das vezes, bate um vazio existencial em cada um de nós, porque nós precisamos de nos encontrar conosco mesmo. Nós precisamos herdar a vida eterna. Nós precisamos herdar a nossa felicidade. E felicidade nada mais é a conquista da consciência tranquila. Imaginem vocês que têm a coragem de hospedar alguém na sua casa. Quando eu falo essa hospedagem, uma noite, às vezes, de festa nas nossas casas, vem um parente um pouco indesejável, que sempre tem isso nas nossas famílias, nem todas, mas acontecem os conflitos de irmão dentro da família. E, às vezes, nós temos até dificuldade de hospedar pessoas conhecidas em nossa casa. Hospedar a mãe, que, às vezes, fica... Olha, você vê como é que é bem profundo o questionamento. Às vezes, nós não temos coragem nem de hospedar a nossa mãe, o nosso pai, que está velho, que trabalhou a vida toda dando carinho, amor para cada um de nossos filhos. E, muitas vezes, são dez filhos. Uma mãe cuida de dez filhos, mas dez filhos não cuidam de uma mãe. Não é capaz de hospedar a mãe em seu lar. Muitas vezes, encaminhada para um asilo, deixada ao abandono, e isso é uma realidade. Um irmão conflitante, que, às vezes, precisa da nossa hospedagem, e nós não temos coragem de hospedar. É um grande desafio, e que nós temos que começar a observar a coerência das nossas atitudes. Como que nós temos agido? E eu começaria a perguntar a cada um de vocês, não preciso responder, que tipo de atitude nós observamos quando nós... com relação ao tipo de atitude e como nós agimos quando nós somos interpelados com relação a essa questão da hospedaria. As questões de geral da vida. Qual que é a nossa reação emocional? Eu não vejo como desenvolver esse tema da noite sem trabalhar esse aspecto do sentimento. O que Jesus implantou no seu evangelho, e o que é mais importante para todos nós aqui, é a prática do evangelho. É vivenciar o evangelho. É vivenciar o amor. Então, se faz necessário que nós realmente venhamos a desdobrar, começar a observar como que nós agimos, como nós somos interpelados diante dessas situações. E muitas das vezes, o que acontece conosco, que nós não temos coragem de mudar de atitude, vamos fazendo uma progracinação, vamos deixando tudo para depois. quando eu aposentar, quando eu ganhar na loteria, quando eu me formar, e assim consecutivamente. E a realização daquilo que vai te garantir a felicidade, a vida eterna, aquilo que vai fazer, vai te proporcionar a felicidade constante, você te perde do dia, do dia pela, você te perde do dia pela noite. por falta dessa busca que nós devemos fazer diante da vida em si. Vou fazer a leitura e depois nós vamos começar, nós vamos começar a analisar cada atitude. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. cada consciência é filha da sua própria obra. E vou dizer a cada um de vocês, do mérito, ninguém escapa. Não estou ameaçando nem nada, não. Isso aí que é para todos nós. Mas não tem como nós fugirmos do mérito. A leitura. Emano, analisando este versículo e trazendo para nós o seu conhecimento e nós vamos depois discorrer parágrafo por parágrafo. É provável que nem sempre disponhamos dos recursos necessários à hospedagem de companheiro em casa. Eu vou mudar um pouco. Eu ia fazer a leitura toda, mas não vou. Vou analisar versículo por versículo. Dá para fazer isso e vocês vão se situando. Leitura novamente. É provável que nem sempre dispomos dos recursos necessários à hospedagem dos companheiros em nossa casa. A parábola do samaritano, será que nós agiríamos como o sacerdote e o levita? Ou nós teríamos colocado aquele cidadão e dado a ele todo o recurso necessário? Será que nós é difícil? Não é fácil. Inclusive, eu estou me falando e quem é o ouvido mais próximo aqui de mim do que eu estou falando sou eu mesmo. Eu sei que é difícil essa prática, mas é um desafio que nós temos pela frente e que nós temos que vivenciar esse aspecto e ver o que que nós já está na nossa condição de realizar na tarefa, na prática do bem. na verdade, o que acontece conosco é uma auto sabotagem. Nós ainda não temos o preparo suficiente para pegar, para trazer aquele espírito conflitante, pode ser até dos nossos parentes, que é a obrigação moral trazê-lo e deixar hospedado em nossa casa. Imagina então uma pessoa estranha. Aquela pessoa que mora na rua mesmo, levar para dentro da nossa casa, dar um banho, cuidar. Está vendo como é que não é fácil? E é um desafio que nós devemos estar buscando em dose homeopática, cada um auxiliando da melhor forma possível. Olha o trabalho dessa casa em termos de assistência social. Hoje estamos enfrentando fome. São muitos brasileiros nossos hoje passando fome por dificuldade. Imagina uma família viver com 600 reais, 400 reais. Isso é uma compra que nós fazemos, nós realizamos no supercaro, nossa compra fica menos de 300, 650 e levando só, sem inventar muita coisa. olha o trabalho maravilhoso que essa casa faz em termos da construção, da doação do alimento ao próximo. Isso é uma, de uma certa forma, hospedar alguém. É você ir ao encontro dos seus semelhantes e se doar. não se constrói nada nessa vida a não ser através da doação do amor. E essa missão ficou muito da hospitalidade, desenvolvendo esse tema, se sobrepõe, porque muitas das vezes nós não temos essa coragem. Eu estou me justificando por mim mesmo, talvez vocês já consigam pegar um cidadão desse, levar para dentro da casa de vocês e da hospedaria. Mas, vocês observam o empreendimento que nós devemos fazer, porque lembrando a cada um de vocês que somos uma família universal. Quando nós desencarnamos, temos a nossa família, na realidade espiritual, aquelas pessoas que nós tivemos, encontramos, tivemos vários desafios, estamos ali hoje no palco que nós estamos hoje com os nossos filhos, com os nossos parentes e tudo. Ali é um cadinho onde todos nós estamos nessa hospitalidade junto com os nossos filhos, onde nós temos que trabalhar que trabalhar essa ser corteze, ser amável cada vez mais, porque são espíritos que já viveram em vidas anteriores, que têm resgate a ser feitos, porque a contabilidade divina existente na consciência de cada um de nós, ela funciona em uma harmonia perfeita. E aquilo que eu disse, ninguém foge, ninguém escapa do mérito. Temos todos que encarar todas essas situações já criadas por nós mesmos. Então, aqueles que conseguem dar um passo a mais em termos de da dedicação, de amar o próximo, porque fora da caridade não há salvação, que nós venhamos a empenhar cada vez mais nesse procedimento. Dizendo a vocês que é o hábito, nós temos que criar o hábito da caridade. Criando-se o hábito da caridade, nós avançamos, avançamos nesse processo a ser realizado. para alcançar o nosso objetivo, que é a busca da nossa felicidade. E vou dizer a vocês, quanto mais trabalhamos na caridade, no amor, na dedicação, não vai existir vazio existencial. Nós estaremos sempre buscando, nos conhecendo, porque esse tema da noite é autoconhecimento, é busca que nós devemos fazer, é nos conhecermos e verificar até onde eu consigo já fazer e realizar as questões. Então, vamos deixar um pouco de auto-sabotar a nossa vida, sabotar o outro. Inviste várias espécies de sabotagem. E aí, mano, no segundo versículo, vem dizer, obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimento. nós estamos envolvidos num processo cultural que não é fácil. Muitas das vezes, a esposa é desprendida, tem condição de fazer esta hospedagem, gostaria de hospedar a sua irmã, a sua mãe, ou até mesmo um estranho, que nada, ninguém é estranho a ninguém, somos uma família universal, mas vai bater de frente com o marido ou vice-versa, ou com a esposa. E daí, Emmanuel vem dizer o seguinte, se a parentela ainda não se comprasse contigo, na cultura da gentileza, não é justo que você venha criar uma violência na harmonia do lar, estabelecendo discórdia em nome do evangelho que se recomenda servir. A primeira obrigação nossa é com os nossos familiares. Então, cada um de nós aqui temos que ter esta percepção, esse discernimento para estar lidando com os nossos familiares, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos parentes, avós. Na verdade, cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio e perfeitamente cada um de nós sabemos aonde que nós queremos chegar. Cada um de nós aqui sabemos distinguir entre o bem e o mal, porque depois não venha chorar de arrependimento, de culpa, porque felicidade é consciência tranquila, porque a coisa mais saudável que nós podemos dar esse presente para cada um de nós é a nossa consciência tranquila. É o dever cumprido. por isso que nós temos que trabalhar aplicar na construção da nossa vida equilibrada, aonde nós estivermos. Mas nós não devemos esquecer em momento algum do trabalho, da execução dos nossos deveres, na concretização do bem a ser alcançado. E quando nós estabelecemos isso, nós vamos ter essa compreensão, nós vamos ter essa compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. isso é uma realidade em que nós não podemos de forma alguma estarmos fugindo da execução dos nossos deveres na concretização do bem. Então, nós temos que ter o discernimento para não criarmos conflitos, criarmos situações n dentro do lar, que muitas das vezes essa incompreensão leva-se a maiores comprometimentos ainda perante a vida. Nós todos temos uma missão com os nossos filhos, com os nossos parentes, com todos aqueles que estão próximos de nós e daí por as vezes da ignorância, da não compreensão dos itens que devem ser compreendidos, nós nos comprometemos e muitas das vezes teremos que talvez reencarnarmos novamente com aquela pessoa em que nós criamos conflitos, separamos, divorciamos e uma série de item, isso não quer dizer que é para forçar aquele que está no barco não pular do barco, fazer todas as tentativas possíveis para que não venha abandonar o barco, porque a vida é muito passageira, a vida passa rápido demais e se nós não trabalharmos bem a nossa existência vamos perder essa oportunidade, porque reencarnação a reencarnação chama-se oportunidade e nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos aqui no planeta terra nos estagiando usufruindo dessa beleza que tudo nos oferece desde o dia desde o momento que começa o nosso dia e se encerra a nossa jornada e assim sucessivamente que maravilha que vai ser quando nós desencarnarmos com os nossos deveres cumpridos e saber que nós fizemos o melhor e damos o melhor de nós pela concretização do amor do bem da caridade da justiça e do amor e vem o próximo última questão também que eu não posso deixar de falar com relação aos conflitos domésticos é a questão do ponto de vista é há um problema seríssimo de cada um de nós dessa invasibilidade nós invadindo a vida do outro a falta de respeito ao outro então nós temos que começar a verificar e respeitar os pontos de vista do outro como que hoje nós estamos vivendo conflitos e nós temos que conhecer essa lei da diversidade ninguém é igual a ninguém então o outro o outro me apresenta como aprendizado e você tem um ponto de vista que você acha que está certo e o outro ainda não tem a percepção de entender o universo de como você olha o mundo você respeita não vá bater de frente o melhor é a paz e a harmonia isso não quer dizer que você tenha que estar sempre renunciando em favor do outro não você tem que buscar formas de entendimento e de compreensão para que você esteja feliz porque muito dos processos hoje de depressão de tudo que vai sucedendo conosco é exatamente essa falta de nós não sabermos hospedar toda essa situação em que nós vivemos hoje no dia a dia então Emmanuel continua a análise do versículo nada nada razoável nada razoável é empilhar amigo no espaço isório impondo-lhe constrangimento a conta do bem querer isso é demais né já viram o cantinho que eles arrumam para o idoso todos os buscando porque já que nós não conseguimos buscar lá na aquele que está lá na na calçada para trazer para dentro da nossa casa eu estou pegando os nossos familiares hospedar as pessoas o gente querido nosso mesmo a nossa mãe que deu oportunidade a cada um de nós de estarmos aqui desenvolvendo e crescendo então vamos pensar bem nisso aí tá já que vai fazer uma coisa já que vai realizar uma hospedagem que você se hospeda bem a pessoa que você pretende hospedar com dignidade com dignidade não é um espaço irrisório não muitas das vezes nós temos esse hábito de desprezar no outro né para nos sentir melhor a nosso respeito a gente cabe humilhando até para fazer a caridade você tem que ter essa esse discernimento essa compreensão isso é um esforço isso é treinamento isso é desenvolvimento da nossa sensibilidade nós temos que fazer esse esse desenvolver isso aí é começar é de uma certa forma as nossas antenas estar ligada e a gente começa a medida que a gente vai desenvolvendo essa prática do do amor de fazer algo isso vira um hábito na nossa vida então o que acontece com cada um de nós nós começamos a desenvolver a nossa sensibilidade a nossa intuição você consegue eu queria tanto estar desenvolvendo a mediunidade e acha que às vezes há uma reunião mediúnica né e se colocar a predisposição dos amigos espirituais vai ficar craque na intuição não é assim que acontece não vai ficar craque na intuição de ouvir os seus mentores espirituais o seu anjo da guarda vai ser exatamente por aquilo que você faz ao outro então quando nós entramos em oração que é um hábito que nós temos que começar a desenvolver cada vez mais essa sintonia com você mesmo oração é conversar com você olha o que eu posso fazer de melhor agora nesse momento para que eu possa desenvolver e crescer cada vez mais então vamos verificar isso aí porque nós temos condição de dar uma hospedaria melhor para aquelas pessoas que precisam todos nós porém conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer um acolhimento moral todos nós temos condição de dar esse acolhimento moral mas acontece que nós hoje estamos envolvidos tanto no nosso mundinho no nosso mundo em que a ansiedade está tomando conta nós estamos vivendo fora do tempo isso aqui é uma realidade que está acontecendo com cada um de nós e nós não estamos vivendo bem o presente a ansiedade é controle do tempo e hoje nós estamos muito ansiosos há um momento que nós começamos a começar a fazer essa viagem dentro de cada um de nós e buscar essas respostas para que a gente possa viver tranquilo na busca do autoconhecimento quando eu disse que nós temos uma direção e temos um sentido quando eu falo desse sentido é o autoconhecimento e esse autoconhecimento gente não tem outra forma de fazer ele não ser através do da instrução e do amor para que a gente possa alcançar esse grande propósito que nós nos referimos que é servir o outro agora vou dizer uma coisa para vocês nem todos dizer uma coisa para vocês que nem todos nem todos o desabrigado se classificam entre os jornadeiam sem teto então nós temos um hábito gente muito grande de fazer julgamento e quando a gente faz um julgamento vou dizer uma coisa para você na verdade é baixa baixa autoestima então é aquilo que eu me referi nós temos que começar a mudar o nosso foco olha observa-se observa-se e tê-lo ao caminho e te pedirem asilo e entendimento eu queria fazer um pequeno questionamento com vocês aqui Jesus bateste lá na sua porta hoje você sabe que é Jesus que está batendo na sua porta ou não vai ter que ter uma sintonia muito boa nós hospedaria ele na nossa casa fica a resposta para cada um de vocês porque muitas das vezes Jesus está mandando constantemente gente para conviver conosco e nós não estamos abraçando não estamos como Jesus está mandando para nós para que a gente possa desenvolver cada vez mais e nós não estamos trabalhando como deveríamos olha outra coisa que eu queria dizer para vocês dar-lhe uma frase de coragem dar-lhe uma frase de coragem um pensamento de paz um gesto de amizade um momento de atenção é isso que é a caridade é dizer para o outro olha paciência tudo tudo passa nós temos que começar a fazer significar é trabalhar quer dizer dar um ser significante e dignificar a nossa vida é desenvolver gente a nossa liberdade quando eu te falo em liberdade um dos conceitos que eu adoro e acho perfeito o que é liberdade é fazer o melhor fazer o melhor para o outro então eu vou dizer uma coisa para vocês o meu tempo passou esse tema ele é um tema um pouco apaixonante muitas coisas para ser discutida analisada então eu queria dizer para vocês o seguinte assim para a gente poder refletir né que eu gostaria de perguntar para vocês hoje o que que você pode fazer hoje para ficar feliz o que que vocês hoje pode fazer para ficar ficar feliz depois que você fizer essa análise é questão de alta análise passa não deixe de fazer não não vai se sabor não vai sabotando o seu pensamento não o que está sucedendo conosco as escolhas que nós estamos fazendo que estão nos deixando tristes então é a questão de você trabalhar vocês já passaram para pensar o que como é que vocês vão estar daqui 10 anos faz uma relação quais que são os meus projetos de crescimento espiritual a gente faz projeto profissional econômico e tudo mais eu estou fazendo desafio aqui é no sentido vocês já pensaram daqui 10 anos como é que vai estar a vida de cada um de vocês o que que nós vamos edificar o que que nós vamos plantar o que nós vamos edificar já pararam para pensar nisso aí se vocês foram buscar hoje uma virtude qual virtude você elegeria para cada um de vocês vocês imagina uma situação que nós vamos enfrentar cada um de vocês vão enfrentar porque não vou dizer para vocês que a vida vai ser um paraíso constantemente na nossa vida mais alguma coisa vai suceder conosco se está tudo bem tudo bem mas não estou desejando mal para ninguém aqui vamos ter que enfrentar algumas situações e quando a gente cria esse hábito da caridade do amor vai desenvolvendo essa capacidade de pensar de discernir de fazer as coisas acontecerem na sua vida você consegue enfrentar N situações que vão suceder na nossa vida aqui é um planeta para que nós viemos aqui para aperfeiçoar para lapidar crescer cada vez mais desenvolver cada vez mais então daí a importância de você alimentar os pensamentos buscar colocar em prática usando bem o seu livre-arbítrio fazendo as escolhas certas para que a gente não venha amanhã chorar pelas más escolhas que nós fizemos esse desafio é um desafio que nós devemos fazer aproveitando aqui fazendo uma propaganda encerrando o meu trabalho e vocês possam hospedar primeiramente vocês porque eu acho que nós nem hospedando nós não estamos hospedando bem acho que nós devemos primeiro hospedar cada um de nós está bem com a gente primeiro não tem como a gente servir o outro se a gente não não estiver bem com a gente tem que dedicar o amor primeiro a gente mesmo para depois fazer a dedicação ao outro então vamos investir em nós mesmos nós estamos sabotando os nossos pensamentos agindo de forma errada é constantemente e depois como é que você vai fazer uma hospedagem muito maior ainda que você precisa fazer na sua vida é fazer uma divulgação da nossa página cenário da vida que nós fazemos um um escrito todos os dias exatamente isso aí para alimentar o pensamento então cenário da vida no facebook tá se vocês quiserem precisar o nosso trabalho lá todos os dias a gente manda uma mensagem eu tenho a lista que eu cadastro na lista a gente manda individual e tem lá no cenário da vida no dia de 19 do set nós vamos estar aqui falando um tema também que é muito importante vamos dar sequência nessa questão que nós vamos falar sobre o vício né esse vício que existe em cada um de nós que tem trazido um prejuízo muito grande né a cada um de nós e e e deixando né limitando cada vez mais a nossa forma de crescer de 19 do set vai dar numa numa terça-feira próximo agora a gente vai estar aqui de volta na casa falando desse tema que é o vício né ok nós agradecemos a paciência oportunidade agradecendo aos internautas agradecendo a todos vocês que atentamente eu fui correndo o olho em cada um de vocês acompanhei o olhar um pouco de cada um de vocês e eu queria realmente pedir a cada um de vocês que alimente cada vez mais pensamentos positivos em sua vida e tenta eliminar de vez pensamentos que não constroem nada na nossa vida e que nós tenhamos um foco que esse foco seja a caridade que Jesus nos abençoe nos ilumine e dê força a cada um de vocês para enfrentar as diversitudes que cada um de nós temos que enfrentar Jesus nos abençoe hoje e sempre oi com a gente oi que oi 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 Legenda Adriana Zanotto